Abertura 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 Por isso mais, nessa lição eu faço prática Canta a mulher, que é a coisa da minha vida Canta a mulher, que é a coisa da sua arte O mar de mulher, que é a sua dor E o amor de mulher, que é a sua boca Quem vê a sua força, você se avisa Luz alegatora, o pegueiro, o pegueiro Amém. 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 Amém.